Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, irmãos e irmãs em Cristo, certa vez, o ancião Ambrósio de Opland, um grande ancião famoso, todos vocês devem conhecer através da leitura dos santos, um homem corno, portador de Deus, mesmo no século XIX, quando as pessoas o recorriam através de conselhos, tanto teológicos quanto conselhos espirituais, e até sobre também conselhos em relação a coisas do dia a dia, da ciência, do senso comum. E certa vez, um homem cristão ortodoxo, piedoso, batizado, comungador dos santos mistérios, uma pessoa que frequentava a igreja frequentemente, tinha certa vida espiritual, não era nenhum amador, não era uma pessoa ali à igreja, viajou para Opland e uma vez, como se deparou com o evangelho que hoje nós lemos em relação à cura do processo de Gerasa e a expulsão desse demônio que habitava ele, ao qual o senhor perguntou qual era o teu nome, e os demônios responderam legião, significando que, segundo o Império Romano, uma legião romana era nada mais ou menos que seis mil soldados. Então, naquele momento, esse rapaz viajou ao Ópina e, quando ouviu a narração desse evangelho, dirigiu-se ao Sr. Ambrósio em suas perguntas e perguntou a ele se, de fato, quando lemos a leitura do evangelho, de fato existiu essa legião, essa quantidade de seis mil demônios que habitavam no homem e saíram neles e vimos que a manada de porcos foi completamente colocada à deriva, ou se, na verdade, os demônios não eram, na verdade, uma questão metafórica, que o nosso senhor estava referindo isso aí como legião, se, na verdade, quando se referiu a isso, não eram nossos pensamentos, nossas vontades más, nossos vícios, que chamavam-se aí legião. Então, naquele momento, o Sr. Ambrósio de Ópina escutou ele, escutou ele, escutou os seus argumentos e, então, disse a ele, filho, você já visualizou na sua vida porcos? E ele respondeu, sim, claro que já veio porcos, de uma ser certa bet, já me deparei com eles. E o Sr. Ambrósio perguntou, então, os porcos, eles são coisas que você realmente vê que existem ou são coisas metafóricas? Ele, não, todos sabemos que os porcos existem. Então, da mesma forma que os porcos existem, porque se você crê que existe uma criatura de Deus e ela não é metafórica, por que crê-se que as outras criaturas de Deus, ditos demônios, seriam coisas metafóricas? É por isso, meus amados cristãos ortodoxos, nós vivemos tempos de apostasia tal, onde vemos nos tempos, infelizmente, no nosso círculo ortodoxo, as pessoas negligenciam demais a vigilância e nosso conhecimento a respeito do que são os demônios. Todos nós sabemos, e todos os anos repetimos, que constantemente nos deparamos pessoas do meio dos ortodoxos, especialmente pessoas de oriundas dessas igrejas étnicas, como o Rupo, igreja que se autitula de linhagem russa ou grega, muitos deles, em sua perspectiva sobre a vida dos demônios, nós que já convivemos nessas paróquias, sabemos muito bem que até eles não acreditam muito bem hoje em dia que de fato existem os demônios tal como a ortodoxia afirma. Já foi muito relativizado no meio heterodoxo, mas quem diria que até mesmo no meio ortodoxo, infelizmente, já há bastante negligência e falta de concepção a respeito do que significa realmente o mundo dos demônios. É por isso, queridos cristãos ortodoxos, quando um homem está, por exemplo, no meio de uma guerra, ele pode ter duas condições. Ele pode simplesmente acordar no meio de uma guerra e não saber que ele estava ali e o que acontecerá é que ele será imediatamente morto. No segundo que ele desperte, ele será morto. Ou existe aquele homem que estava consciente de que estava indo para uma guerra e só de ele estar consciente, automaticamente, ninguém vai ser consciente que está indo para o meio de uma guerra, que está já envolto no meio de uma guerra. Inconscientemente, essa pessoa jamais estaria despreparada. Ninguém vai para a guerra despreparada. É por isso, queridos cristãos ortodoxos, no meio de hoje, as pessoas estão realmente e não acreditam mais na existência do demônio ou se acreditam, relativizam muito o seu poder. Não me imaginam até onde vai o poder do nosso inimigo. Quando nós temos um inimigo real, quando nós temos uma guerra implacável contra alguém, nós estamos automaticamente ascendidos na área que diz respeito à vigilância, à nossa atenção, à nossa destreza aumenta, nossos sentidos ficam voltados para uma guerra. Quando um homem, por exemplo, está indo para uma guerra, ele deixa tudo o que é desnecessário, tudo o que é secundário, ele deixa para trás, até as coisas que mais ele estimava, agora tornaram-se secundários, não fazem mais diferença, porque agora ele está indo para a guerra. Então, tudo o que vai impedir a sua agilidade, a sua destreza, a sua inteligência, a sua força de estar trabalhando, será colocado como inútil, secundário. Ele deixará tudo para trás e apenas carregará em sua mochila, mantimentos e armas eficazes e extremamente necessárias para essa guerra. Senão, ele estará como um todo, será morto no primeiro golpe e assim são as pessoas que desprezam que nós temos, de fato, um inimigo. Qual a necessidade? Até que ponto é importante nós entendermos que realmente existe um inimigo de nossa salvação e que isso não é metafólico, que existe um inimigo real, implacável contra nós? E que o evangelho de hoje, famoso do demoniado de Gerasa, muito bem nos mostra exatamente que esse inimigo real existe, existe uma fúria contra nós a fim de poder tentar detonar aquilo que é o Criador de alguma maneira, afligi-lo. E como o demônio sabe, desde o princípio, que Deus é inatingível, inacessível, está acima de qualquer dano, é claro que o demônio, por inveja, declarou guerra até o fim e uma guerra implacável, uma carnificina, uma guerra muito pior de qualquer das guerras medievais do que do pior das guerras na época dos impérios, muito pior do que essa guerra de nossos santos padres. É uma guerra que o demônio levanta contra a imagem do Criador. Uma vez que o Criador não pode ser abatido pelo demônio, o demônio tenta, de alguma maneira, em sua antiteologia, acredita que se fere aquilo que é a imagem do Criador, ou seja, a sua criatura mais sublime. O homem estará relativamente causando algum mal, alguma aflição ao Criador. É claro que isso não é verdade. Nenhum dano ao ser humano produz nenhum dano ao Criador, porque ele está inacessível a qualquer tipo de dano. O dano, quando é feito, é feito a nós mesmos, e nós é que estamos imersos. No meio dessa batalha, somos nós que somos os prejudicados e os completamente feridos. Deus jamais é ferido em nenhuma guerra. Deus não precisa vencer ninguém. Deus nem tem nenhum inimigo, porque que inimigo pode contra Deus? O inimigo é de nossa salvação. O inimigo é do gênero e da raça humana. E por isso é que, para ferir o Criador relativamente, como eu dizia, o demônio levantou uma guerra contra a imagem do Criador. Essa guerra iniciou-se lá no paraíso. Nem aqui no mundo caído não foi. Foi lá no paraíso. E antes do paraíso, todos sabemos, e como narrou o verbo de Deus eterno, que enquanto homem, tem nascimento de uma mãe. Mas enquanto Deus, tem nascimento eterno no Pai Celestial. Com o Pai, diz, E desde o princípio, viu Satanás cair como um raio do céu. Desde o princípio, era homicida. E depois disso, o nosso Senhor justamente dar a roupa para os discípulos, que ele mesmo estava ali, como o verbo de Deus, sentado no trono, e viu Satanás cair como um relâmpago, como um raio à terra. Se espatifou, e sempre foi homicida. Ou seja, sempre trabalha para esse unilismo, para a destruição de si mesmo, e de todos, e tudo o que puder ser tocado por ele, será destruído pela sua inveja ao Criador. E, portanto, nós temos um inimigo real, um inimigo de fato implacável, que existe, está aí presente. E, portanto, quando se diz que o demônio era, por exemplo, uma legião, não se tratava de apenas seis mil pensamentos que passaram pelo homem, sentimentos, ou vícios, ou desejos, ou as paixões. Eram seis mil pessoas, pessoas caídas, pessoas que tinham poder sobre esse homem, invadindo toda a sua evolução. É por isso que tanto o coração, a mente e a alma do homem tornou-se desde então um campo cósmico de guerra, um campo de guerra, uma arena, onde no coração, na alma e na mente do homem está aí uma arena onde os inimigos de nossa oração travam um combate implacável, diário, incessante contra nós mesmos. Como agora. Agora estamos na igreja, estamos dando sermão, vocês estão sentados, quem disse que nos está existindo o que nós chamamos de warfare, em inglês, a guerra invisível. Onde enquanto eu dou sermão, também sou tentado, onde vocês surtam o sermão, são tentados, onde nossos pensamentos não param. É impossível desviar-se dessa guerra. Por isso, a sociedade de hoje, quando ela não está racional em relação a essas criaturas caídas que existem, eles se tornam automaticamente mortos no campo de batalha. Porque como a pessoa não está consciente de que ela está em uma guerra, no primeiro e no segundo ela já é esfaqueada, morta, perfurada por lanças e está explodida. Morta, aniquilada. Agora, aquele que é ciente do livro do que nós estamos falando de que existe, uma guerra sem desesperos, sem, vamos dizer assim, histerias para com o reino dos demônios, mas com realidade. E qual é a realidade para o mundo dos demônios? Ou não é possível vencê-los. Então, não há necessidade de histeria. Agora, seria uma grande negligência e imprudência dizermos que nós já os vencemos, porque isso só existirá após a morte, na regeneração. Por agora, será guerra até o fim. Foi permitido que os demônios realizem guerra contra nós, contra o reino humano, até o fim dos tempos. Enquanto o nosso Senhor não vier com o sopro de sua boca, derrotar o anticristo e Satanás, todos os seres humanos nascidos serão tentados inebitavelmente e vão cair. Sempre cairão, sempre estarão imersos a batalhas terríveis. E isso é o normal no genu humano, infelizmente. Quando nós temos essa noção, nós pensamos a entender que existe, portanto, o inimigo real, número um, que a guerra é real, número dois, e que, infelizmente, o nosso coração, mente e alma são campos de batalha cósmicos, nos quais os demônios travam batalha contra nós para ferir a imagem do Criador, tentar causar um dano relativo ao próprio Senhor e Deus do Universo. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, existem certos ataques que os demônios realizam contra nós que são semelhantes àqueles ataques ditos das próprias batalhas humanas. Certas batalhas, a estratégia delas é simples, linha de frente, força bruta e ataque, o que significa que não houve surpresa, não houve nada, apenas um ataque frontal de linha de frente. E isso são os ataques que nós vemos, por exemplo, no caso desse homem demoniado. Ele estava possuindo seis mil pessoas caídas, anjos incorpóreos caídos dentro de sua alma, de seu coração, toda a sua vontade estava possuída por esse estilo de ataque direto, o ataque frontal dos demônios que passam a ter poder por uma pessoa e a possuem. Por mais estranho que possa parecer o que eu vou dizer agora, esse nível de ataque frontal e esse nível de endemoniamento é o mais leve, o mais suave e o menos importante que nós devemos nos preocupar. Por quê? Nossos santos padres nos explicam que assim como existe esse ataque de linha de frente, há certas batalhas que são travadas de estratégia. O elemento surpresa, os devaneios, todos os tipos de estratégias e armadilhas que um outro exército faz, ao atacar o outro exército, ainda que esteja em desvantagem, como foi um ataque premeditado, havia o elemento surpresa, haviam as condições do meio favoráveis, é uma certa armadilha tal que paralisa o exército inimigo e automaticamente as pessoas são rendidas e imediatamente fazem um tratado contra aquele que foi um grande estrategista. Esse tipo de ataque, de devaneio, de estratégia, um ataque suave, maroto de armadilha, é o que nós chamamos daquilo que é o nosso tipo de guerra que é muito mais pior do que esses que estão endemoniados pelo ataque de frente. E nesse nível que eu estou vos dizendo, cada um de nós tem algum tipo de endemoniamento e é inevitável que nós estejamos sob o poder de certas potestades, tronos, dominações, caídas. E esse poder é real e é terrífico em nossa mente, em nosso coração, em nosso corpo. Alguns são tentados de umas formas, outros de outras, mas não há ninguém que não esteja endemoniado. Todos nós temos. Quando eu digo isso, eu não digo de maneira metafórica, eu estou usando o exemplo de Santo Ambrósio. Vocês perceberão ao longo do sermão que é real. Todos nós sofremos de algum tipo de dominação muito pior do que o primeiro tipo de ataque e linha de frente. Para que entendam melhor, nós somos pazes e definem dois tipos de endemoniamento. O primeiro mais suave, o ataque de linha de frente, que os demônios arrebentam o mundo através da sua perda de liberdade, dominam completamente a sua evolução de uma maneira completa e por algo Deus permite. Isso é até um dom e uma benevolência de Deus por algum motivo que a pessoa saberá na ressurreição porque ela perdeu a sua liberdade para o bem dela. Esse ataque de linha de frente o chamado de endemoniamento como esse homem que há muitos anos não se vestia, estava jogado em grilhões, habitava nos desertos, não estava mais em casa, estava distante de toda a assembleia. É justamente isso. É um tipo de endemoniamento chamado involuntário. A pessoa contra a sua vontade estava sob o poder dos demônios, aí temos legião, ou seja, seis mil demônios, depois foram libertados desse homem pelo poder da palavra de Deus, do próprio Cristo, e foram até uma vara de porcos. E automaticamente esses porcos se jogaram no abismo. Logo, vemos aí que esse endemoniamento era mais suave porque era involuntário. O homem não escolheu e nem teve escolha de colocar a sua vontade nas mãos dos demônios. Por algo ele estava sob este poder. Não através da sua vontade, não que ele quisesse isso, ele era um escravo de Satanás involuntariamente, inconscientemente. Todos os pecados, essas loucuras que ele realizou e demoniados seriam atribuídas a ele, mas seriam atribuídas no dia do julgamento aos demônios. Por isso é um presente de Deus, por algum motivo que nós não interessa nos sondar para cada um, quando Deus permite que o homem seja completamente possuído até a seu raciocínio, a sua munição completa por um demônio, é uma proteção. Porque essa pessoa possivelmente, futuramente, iria realizar algo que iria danar a sua salvação. Então, Deus permite que os demônios a possuam para que essa pessoa não seja mais culpada de nenhum tipo de mal que ela realize. Os males serão feitos pelos que são os culpados, os demônios, e a eles serão atribuídos esses males. É o mesmo que nós imaginarmos porque Deus permite que alguns ganhem a sentença de morte, ou alguns ganhem a prisão perpétua, e não os liberta nunca em sua misericórdia, mesmo o número dos homens. É uma lembrança para que todos nós saibamos sempre de que Deus, ainda que respeite o livre-arbítrio, às vezes apela para que alguns que ele tanto ama sejam salvos e protegidos de sua mesma liberdade. nos diz o final fará sentido. Aqui não cabe a nós querer sondar esses mistérios. Entretanto, meus amados cristãos ortodoxos, existe outro tipo de endemoniamento na categoria dos voluntários. É muito pior, é muito mais abrangente, é muito mais complexa, e desse endemoniamento todos nós sofremos de algum nível ou de uma paixão ou de outra. Chama-se quando nós voluntariamente, que triste, repito, voluntariamente, nós colocamos a nossa vontade nas mãos dos demônios e conscientemente. Não há sentido muito menos o que eu estou dizendo. Que ser humano coloca voluntariamente a vontade dele nas mãos dos demônios? É justamente isso, não faz sentido. Aqui é que cada um de nós pode baixar a bola e começar a exercer o grau do chamado autoconhecimento. Muitas coisas na nossa vida não fazem sentido. Quantas coisas nós não queríamos fazer e fazemos diariamente contra a nossa vontade, ficamos confusos. Há um estado de confusão tal que é fruto daquilo da guerra de estratégia que eu vos disse. Warfare. Uma guerra de estratégias que os demônios fazem na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma como um terreno no qual estão lutando, estão conquistando através de devaneios, através de confusão, de artimanhas, de armadilhas. E assim como a pessoa surpreendida na guerra por isso tem que jogar as armas abaixo porque foi rendido, não há mais o que fazer e passa a fazer um tratado de paz como inimigo. Assim é o nosso nível de demônioamento. O demônio astutamente como é o acertante vai fazendo suas estratégias e não há sentido. Há confusão total. Como pode ser que sem querer fazer certas coisas, nós mesmo assim acabamos cometendo-as? O único sentido, a única explicação para isso é que existe é que existe um inimigo real e a quem está consciente desta guerra passa também a conseguir gradativamente a resistir não ser levado arrastado, se esfolando contra a sua vontade por esta estratégia. Mas quando ele acorda, quando ele adquire a tal vigilância, que os santos padres em grego têm um nome específico quando traz desse tipo de atenção, que não só atenção está concentrada em uma tarefa. é uma atenção de espírito, de alma, de vigilância chamada nepsis pelos gregos, pelos padres gregos. Não é uma atenção apenas de estar concentrado ao escrever uma carta, ao fazer uma cirurgia ao teu médico ou cirurgião. É uma atenção de alma, de espírito, de vigilância nos pensamentos. Quando o homem acorda para isso, então ao menos ele pode até ser levado e vai ser levado muitas vezes, mas ele vai fazendo resistência. O solo fica marcado com as marcas de seus joelhos firmes, sendo arrastados contra a sua vontade para realizar o mal. E isso, mesmo assim, ocorre. Qual o sentido disso? Não haveria sentido. Todos os homens, todas as mulheres que nascem, quantas vezes eles estão e dizem acabei de fazer algo que eu não queria. Como é possível que besta sou eu que sem pestanejar acabei realizando algo que eu sei que não poderia fazer? Como pode ser? Como diz Paulo, é querendo fazer o bem que faço o mal que não quero. E é justamente isso como nos ensina a sua epístola aos romanos, onde ele aborda muito esse tema da avolição, da queda do homem, da perspicácia que o homem deve ter para resistir às suas impurezas, às suas violições, aos seus vícios, às suas paixões. É por isso que o demônio utiliza, assim como no campo dos homens, de estratégias, de levandeios, de armadilhas para conquistar o inimigo através de estratégia. Qual a estratégia que o demônio usa para conseguir capturar-nos? Não de frente com os demoniados, mas cada um de maneira muito pior, o endemoniamento voluntário. As estratégias que ele utiliza são nossas paixões, onde através delas ele irá nos manipular pelo poder do pecado com realizar não uma vez, não um pecado. Como, por exemplo, ver o pensamento, nós não resistimos. Ele vira o sentimento, nós não resistimos, na última linha de frente e caímos para o último que é uma ação. Todo pecado ele lasca o pensamento, depois ele vira o sentimento e depois é realizado numa ação física ou interior. Isso é o pecado. Quando nós não damos esses três mil barreiras, os alarmes, pensamento, devemos automaticamente aniquilá-lo. O pensamento se desenvolve, desce ao coração, vira o sentimento. Aí já está realmente muito profundo, enraizado o pecado. Mas ainda não é pecado, ele está como um câncer, se desenvolver num tumor muito ativo. Mas ainda somos capazes de fazer uma cirurgia e com a oração, com o jejum, desvanecer esse sentimento. Mas se nós não trabalhamos isso, esse sentimento tomará conta do nosso ser e virará uma ação. Quando vira uma ação, tudo bem, foi um pecado, um pecado real, consciente, nossa vontade, não era mais um sentimento, nossa vontade cooperou e desejou e cometeu o tal pecado. Ok? Isso é um incidente que ocorre diariamente conosco. Agora, amanhã, depois de amanhã. Mas os demônios não se satisfazem com isso. Eles, através de estratégias, de devaneios, de armadilhas, eles utilizam o que é o chamado vício. O fluxo de uma paixão ativa do homem. Onde é que ele pecou uma vez e se deu conta e parou de pecar? Esse pecado passa a ser constante. Esse pecado passa a ser um modo de vida. Passa a ser uma paixão que o possui. E assim como o homem é possuído pelos demônios ali de frente, a possessão involuntária, esse tipo de demônio é muito pior. Porque conscientemente o homem passa a não ter mais controle de sua vontade e nada. Não é mais ou menos um pecado hoje, um pecado depois de amanhã. Passa a ser um hábito constante, um vício. E isso é a guerra terrível, o nível de demônio mais terrível que há, onde cada um de nós, seres humanos, somos tomados de paixões. Alguns sofrem paixões em relação a tristezas, a falta de ânimo, como posso dizer, se sentem diminuídos em relação à humanidade, à criação. Outros sofrem em relação a desejos interiores que nunca são associados. Cada um nasce e desenvolve-se com um certo tipo de paixão. Alguns sofrem mais porque são paixões do intelecto, paixões de tristeza, de desânimo, sempre estão desanimados, sempre estão vítimas do destino, todos fazem mal a ele, seja uma pessoa completamente autodestrutiva. Ela sofre muito na mente devido até esta paixão mental, mas outros têm as paixões dos desejos anteriores que nunca são saciados e com isso sofrem de outra maneira. Cada um de nós está sob o poder do demônio em alguma paixão onde isso não é mais um pecado que ocorre hoje ou amanhã, tornou-se um vício incontrolável no qual é incapaz resistir. ainda que nós queiramos, quando vemos e estamos realizando algo contra a nossa vontade. Isso não tem sentido, só tem sentido se contra todo o pensamento dos seus como o atual, contra os navegadores que estão indo em direção ao porto da destruição dessa geração, que creem que o demônio não existe, que o seu poder não é real, contra essa cultura, digamos assim, temos a nossa cultura cristã, que sabe muito bem por que não faz sentido? Por que mesmo querendo fazer o bem eu faço o mal que não quero de São Paulo? Porque é que tanto oramos a Deus e parece que às vezes nossas paixões não se desvanecem. Isso se dá por uma única explicação. Existem inimigos reais, ferozes e implacáveis que atuam no campo de batalha de nossa mente, coração, alma e intelecto. E essa guerra é real, chama-se a guerra invisível e implacável. Entretanto, a partir daí, esse nível de demônio voluntário, ele, portanto, é muito mais grave do que aquele primeiro voluntário, como já vos expliquei, a pessoa está simplesmente aí contra a sua vontade endemoniada. Mas, nesse caso, ao qual todos nós somos doentes e enfermos, voluntariamente nós vamos dando o nosso livre-arbítrio e nossa vontade para que os demônios possuam e juntos fabriquemos inúmeras paixões e pecados co-criadores dessas paixões. É aqui que nasce, portanto, a noção de que quando nós estamos numa guerra, temos que ter, portanto, estratégia de como vamos vencer também essa guerra. Temos que ter consciência de que quando estamos indo para a guerra, deixamos tudo o que é desnecessário e secundário para trás e levamos apenas coisas imprescindíveis e necessárias para vencer essa guerra. E qual é a mentalidade de um homem que sabe que está numa guerra dessas? tem que ser uma mentalidade decidida sem hesitação a vencer. Seja hoje, seja amanhã, como dizia Macario, eu irei vencer as paixões, irei vencer a ti, demônio. Pode não ser hoje, mas amanhã eu me salvarei. Era isso que Macario dizia ao demônio, porque o demônio da impureza, da luxúria e todos os outros o atacava de maneira implacável. Desde a sua época jovem, depois a sua época madura, Macario assim dizia, pode não ser hoje, mas amanhã, na aurora, eu te vencerei, eu me salvarei demônio. E até mesmo nós sabemos que foi uma guerra tão implacável, como é para todos nós, que até o santo grande Macario, o grande, até no último momento de sua morte foi tentado pela paixão do orgulho. Satanás vendo que ele já estava agonizando, estava indo para o paraíso, sua alma estava indo para o paraíso, subindo para o paraíso, ainda no deslocamento de sua alma, o demônio lançou a última grande estratégia de evaneio contra Macario. É Macario, vejo que finalmente parece que nada pude fazer para vencer-te, não é mesmo? E naquele momento Macario nada respondeu, mas quando no paraíso estava atrás do Senhor, atrás das costas de nosso Cristo, humildemente colocou-se o rosto ao lado e disse ao demônio, sim, agora de fato eu te venci, porque agora estou atrás das costas do meu Cristo. ou seja, o demônio queria que no último momento ele até inflasse de orgulho e perdesse a sua salvação naquele momento por um grande paixão de orgulho, dizendo, é Macario, vejo que finalmente venceste, ele só respondeu que sim quando já estava atrás das costas de nosso Senhor no paraíso. Esse foi, os próprios discípulos de Macario tiveram essa visão a respeito de como foi a sua passagem, o seu repouso. E assim é para nós, se Macario foi deitado até esse nível, se a epístola de Judas diz que até a alma de Moisés foi disputada pelo Orcângel Miguel e o próprio Satanás, quem dirá nós, provas imortais, o que será de nós? Por isso, a primeira coisa é uma mente decidida a vencer. Nós, cristãos ortodoxos, talvez que somos despertados e não bestas quadradas que não pensam se o demônio não sabemos se ele atua até que nível ou não, nós sabemos tudo. De informação nós estamos cheios como papagaios e entupidos de informação sobre como o demônio age, quem é ele, sua origem, suas estratégias, mas existe uma coisa aí chamada conhecimento da verdade. Isso é adquirido apenas pela experiência e na experiência se adquire a capacidade de vencer o demônio e isso requer tempo. Agora, enquanto estamos nesse tempo, a mente tem que ser decidida, voltada, organizada, limpa, reciclada, regenerada. Todos os dias para a mentalidade. Eu vou vencer. Qualquer soldado que não tenha essa mente, ele já está morto na guerra. Qual é o mínimo que ele terá? Estará morto. Não há uma pessoa vítima de si mesma, desanimada, que sobrevive a uma guerra. É por isso que a maioria realmente não resiste a Satanás, nem o mínimo, e são levados ao abatedouro de mãos atadas e não resistem. porque eles não querem essa mente, não entendem que é necessário resistir ao demônio e ele fugirá de vós, diz a Escritura. Só que a Escritura não diz resistir ao demônio, ele fugirá de vós imediatamente. Não é isso. Requer toda uma vida onde haverá experiência adquirida de combate. E então, uma pessoa começará a entender de que ela precisa aprender a acertar uma coisa. Ela cairá não uma vez, não duas vezes, mas infinitas vezes cairá. E tantas vezes quando ela cair, ela tem que levantar. Não existe ficar no solo. Porque se a pessoa aceitar ficar no solo, ela irá ir para um segundo grau na categoria de demoniamento voluntário. Este que as paixões nos dominam é o primeiro nível dessa categoria mais terrível. Agora vamos baixar mais um pouco de nível. Aqueles que são conceitos das paixões somos todos nós. Sabemos que somos demoniados, temos nossas paixões, mas por algum motivo estamos numa guerra mano a mano. Como diz São Paulo, pratica o pugilismo. Que profundo é esse versículo da Escritura onde São Paulo diz que o espelho pelo qual o boxeador pratica o boxe de espelho chama-se uma modalidade boxe. Boxe de espelho, boxe sombra, podemos dizer assim, onde o artista marcial passa horas lutando e imagina um oponente que é ele mesmo ao seu lado e começa a ter tanto uma pessoa que é experiente no boxe sombra ela é capaz de estar nós olhamos ela treinando e na academia diante do espelho e nós achamos que tem um fantasma lutando com ela de tão perfeito que passa a ser a performance de esquiva, de ataque, de soco, de respiração, de contração do abdômen, de esquiva nos ouvidos, nos olhos, sentindo sua florada como se tivesse uma pessoa ali. E isso é o que São Paulo se referiu quando praticava o pugilato. Nós temos que estar com essa fraternidade sabendo que o nosso inimigo número um é que somos nós mesmos a nossa vontade a nossa avolição e ela sempre está escapando de nossas mãos porque ela está doente. É como um cursor que não está indo para a direção que quer está sempre quebrado sempre teimando para onde deveria estar. Precisa ser orientado com muita força como o leme de um barco para que siga na direção rumo a um mundo rumo ao paraíde, rumo ao salvação rumo aos dois dos céus. Isso requer força. Um barco é fácil de ser guiado quando a maré está baixa mas quando a maré está alta quando vem as tempestades é terrível manter o barco na mesma direção e ele vai para um curso até contrário ao que foi programado. Assim é a nossa vida e por isso nós estamos no mar tempestuoso terrível. E por isso esse é o grau número um desse terrível a categoria de estar endemoniado pela própria vontade. Agora existe o segundo nível onde a pessoa que está lutando ela passa a se justificar que no fundo do fundo ela é a si mesmo. Isso é um grau de demônio muito mais grave de que certas paixões nós nascemos e nós vamos morrer com elas. O demônio passa de criar tanto poder sobre a mente desta pessoa que ela se conforma e justifica-se dizendo que sim para algumas paixões eu luto mas para outras é impossível eu nasci assim eu joguei a toalha é impossível permanecer no solo covardemente não irei levantar estou nocauteado e aceito esse nocaute. quando isso ocorre é um demônio muito mais grave muito mais terrífico do que aquele de frente volto a dizer do demoniado que estava possesso em Ghezara como é no Betidu pelos cemitérios pelo deserto comparado a onde nós chegamos agora à natureza humana o chamado demônio homem como dizem aos seus padres que se conforma e se justifica para algumas paixões e um alto grau de orgulho dizendo não certas paixões eu já tentei várias vezes não consigo me curar e talvez não seja tão grave talvez como nessa paixão eu sou muito fraco meu Deus é misericordioso me perdoará muitas vezes e terá compaixão de mim Deus irá como até mesmo vamos dizer assim fingir que não vê certa paixão minha porque veja o quanto eu sirvo à igreja veja o quanto eu quero indonar eu sou útil veja o quanto eu faço qualidade e por isso isso aplacará certas outras paixões mas para começar sinceramente eu já não luto mais isso queridos cristãos ortodoxos é um grau profundíssimo de endemoniamento perigosíssimo que vai evoluir para o último e mais alto grau de endemoniamento onde ainda que a pessoa parece estar no meio de nós tranquila sem vômito sem esquizofrenia uma pessoa tranquila calma pacífica ela estará no último grau o grau mais perverso no demônio homem chamado onde ele passa de tanto justificar o demônio evolui nele um grau tal de que o pecado ou certo pecado já nem mais é pecado aqui o grau de demônio foi tão grande onde a pessoa passa simplesmente feito um tratado e um acordo de paz um contrato tal com o demônio onde a sua consciência nem lhe diz mais que certa paixão é pecado isso é normal passou a ser uma coisa que não tem nada a ver mais de ser contra os mandamentos ou a lei de Deus e essa pessoa é capaz de estar na igreja ser um comungante ser uma pessoa que é batizada um fiel frequente mas infelizmente pela falta de destreza falta de resistência falta de comunhão com seu pai espiritual e a igreja é nesse pecado específico a pessoa passa a crer que não é mais um pecado isso não caracteriza como algo grave e nem é só que não é grave ou que é um pouco grave que nem mais é considerado uma inflação para com os mandamentos disso outros pecados começaram também a ser aliviados e como vê se explica porque uma pessoa ainda que pareça sã aos olhos dos homens está completamente endemoniada no alto mais grave do estágio da endemoniamento voluntária por isso meus amados cristãos ortodoxos temos que nos atentar de que essa guerra existe ela vai evoluindo em nós se nós não resistimos mas aquele que resiste ele deve ter a ciência de que ele cairá muitas vezes será arrastado de cima para baixo de esquerda para direita jogado em muitas paredes pelo demônio de cima para baixo sangrando muitas vezes e ele proclamará como Antônio onde é que está o meu salvador desse jeito eu vou até perder a minha fé porque de tanto estar tentando resistir nada ocorre mas assim como todos os santos uma hora a hora que agradou a Deus eles tiveram conforme o teste a paciência a experiência que adquiriram a visita de Cristo assim como então quando estava perfurado com seus pulmões jogado pelos demônios já à beira da morte e de repente nosso Cristo aparece e os demônios pareciam poderosos dinossauros como que batendo os pés ao ponto de devorá-los esmagá-los se desvaneceram e então Antônio ora para Cristo e diz e clama onde é que estavas todo esse tempo nada podias fazer por mim e nosso Cristo diz Antônio meu grande amigo todo esse tempo estava ao teu lado te dando força para tu resistir mas a mim me comprazia te ver combater tanto as quedas quanto a tu desejo de vencer e por isso estava do teu lado e no fim dará a vitória a Antônio no ar de Jerusalém celeste quando ele ressuscitar dos moscos seu corpo glorioso como para cada um de nós e nossas realidades específicas o mesmo galardão está preparado só não podemos resistir e deixar que o demônio nos leve como sem nenhum tipo de resistência e então Cristo é que no momento correto se o homem não desiste se o homem mantém-se firme caindo e levitando mil vezes caindo e todas as vezes levantando então nosso Cristo vendo esse modo de vida de cair e levantar da alma é ele o único que tem a capacidade de vencer o demônio vencendo as suas paixões e em nós realizar essa vitória e esse combate o homem por si mesmo não tem essa capacidade podem ser sinceros e se traconizarem fora desespero que é algo do demônio que fica nos colocando desespero tudo vai mudar tu é si mesmo você é uma desgraça ok isso vem do demônio chama desespero desespero nunca vem de Deus o arrependimento é uma outra coisa o arrependimento vem suave amargo na tristeza não no desespero que é como uma martelada na nuca o arrependimento é um amargo algo que vai sendo triste mas vai sendo misturado também com alegria e tranquilidade e ciência do que está acontecendo na nossa evolução se é que podemos dizer assim do que significa os consolos de Deus no nosso coração agora em relação a simplesmente permitir que nós estejamos aí sem lutar não haverá será algo pior que o desespero já estaremos sob o poder do demônio mas se mesmo os ataques não existimos levantamos infinitamente levantando e você sabe que até na história do box os maiores grandes lutadores não foram só os que sabiam bater só os que sabiam apanhar resistir tinham resistência na mandíbula até o fim e no momento conseguiam dar o seu golpe final assim também todo o cristão ortodoxo é a vida de cada um de nós é a nossa alma não é um teatro não é uma poesia o que nós estamos dizendo aqui é verdade se o demônio não visitou algum de vocês ainda dessa maneira tão difícil aguarde em verão será terrível e nesse momento o que está preparado para correr à igreja confissão ao pai espiritual e aos santos padres e ter tranquilidade como respirando fundo sem afogamento passar para essa guerra manda a mão tranquilamente uma pessoa que está com a emoção descontrolada ela não consegue derrotar uma pessoa no western ou seja nos agarramentos nas torções das articulações somente quando ele relaxa então o seu corpo passa a estar mais flexível e ele consegue como uma serpente vencer aquele que estava estrangulando assim é guerra contra o demônio temos que tratá-lo da maneira como ele é astuto e para isso temos que correr para o nosso Cristo ele vem da nossa perseverança esse fé dele no momento correto ele virá e ele combaterá por nós em nós e também vencerá em nós e por nós porque ele não precisa vencer nada ele é imortal ele é indestrutivo ele é Deus agora a vitória do ser humano é conquistada por Cristo no homem através de Cristo conforme o homem lhe deixa trabalhar conforme a sua sinergia conforme a nossa vontade de não desistir e levantar quantas vezes for necessário é então que o tempo e a graça de Deus juntos vão purando as nossas paixões e volto a dizer quanto mais a graça vai se misturando com o homem ainda que o pecado sempre seja uma energia que atua no coração do homem junto com a graça como diz Macario todo homem nunca se sinta por favor já completamente safo dos demônios safo das paixões porque sempre haverá duas operações no coração do homem o seu caráter junto com os pecados e a graça de Deus e nisso quanto mais a graça se mescla no coração o veneno é diluído na graça e assim como o veneno numa xícara de chá é mortal mas dentro de uma caixa d'água quase não tem efeito assim também o coração do homem que não vai sendo permeado com a graça essas paixões estão mas elas vão perdendo o efeito uma vez que a graça a densidade da graça de Deus vai contradizendo vamos dizer assim combatendo em si mesma e compensando a densidade do próprio veneno até que ele torna-se inútil ele está aí mas torna-se inútil assim são os santos após muito adquirir do Espírito Santo e da graça de Deus e sobretudo da paz interior quando nós temos paz ainda que nós sejamos esquizofrênios como os demônios possuídos pelo endemoniamento involuntário todos nós que somos endemoniados quando temos um mínimo de paz quando liturgia como esta quando nós comulgamos tantos mistérios quando nós vamos para casa e fazemos um acafisto os poucos minutos do dia que nós fazemos a oração da manhã os poucos quartas e sextas que jejuamos todos sabemos como nos dá lágrimas saber os poucos segundos ao longo de uma semana de um ano litúrgico que nós temos paz dizemos hoje parece que algo está diferente parece que eu tenho paz o reino dos céus parece que está dentro de mim porque hoje parece relativamente que eu estou com paz e consciência esses consolos que Deus nos dá é o que faz com que nós não desistamos que quando caímos sabemos para onde voltar para aqueles pequenos momentos dizemos hoje parece que eu me livrei hoje um alívio essa paz não tem preço é a paz que o Senhor Júlio Constrata não fala no seu livro Minha Vida em Cristo que quando nós temos essa paz nada nada do mundo pode comprar essa paz interior esse momento onde nós vamos aprendendo que de tantos estamos endemoniados nós não percebemos mas a verdade é que vivemos endemoniados com o nosso temperamento e evolução completamente submisso aos demônios quando há algum milagre que a oração de Jesus nos dá um momento de paz de tranquilidade de raciocínio que há perdão fluindo no coração como é bom esses momentos de quando o perdão flui como um vaso de rosas ao próximo e aos inimigos quando nós estamos decomulando os seus mistérios automaticamente há aí um exorcismo ao receber os seus mistérios a pessoa pode dizer o problema que for o peso de consciência que for há uma paz abundante enquebrantava a vaciladora pelo menos naquele momento é triste chega segunda-feira nossos demônios passam a ser ativos e a nossa vontade fraca mas é assim queridos amados cristãos ortodoxos há que resistir ao demônio e a escritura não falha de fugirá de nós um dia algum momento por enquanto vamos aproveitando os consolos da paz para termos a mente calibrada sabendo como funciona essa guerra e então Deus que observa os combatentes nos dará a graça de podermos estar de um modo de vida cristão ortodoxo pacífico entretanto como eu vos dizia quando nós estamos na categoria dos demônios do homem demônio mais profunda nós vemos um exemplo claro disso alguém pode dizer mas dá um exemplo como isso na prática uma pessoa pode dizer que não existe pecado e peca e diz que não é mais pecado vamos dar o exemplo do próprio evangelho de hoje aquele que era endemoniado tornou-se amigo de Deus tornou-se sã mas toda uma cidade ali era a verdadeira cidade endemoniada e não aquele homem aquele homem estava levando-se um endemoniamento mínimo o involuntário agora a cidade de Gisara de Graça mostrou-se ser totalmente endemoniada não é ator que daí surgiu uma pessoa esquizofrênica e possuída dessa maneira eles eram os culpados disso por quê? porque realizaram um tipo de justificativa que evoluiu para não haver mais pecado em seus corações em sua consciência em relação ao quebrar o mandamento da lei de Deus todos sabemos que Moisés havia proibido o comércio de porcos e a ingestão de porcos não era só um judeu proibido comer carne de porcos mas também até mesmo comercializá-las eles da cidade do demoniado automaticamente de Gerasa trataram de justificar a consciência da seguinte maneira fizeram uma manobra caiu em Satanás daquilo que se desrespeita uma guerra de estratégia veja é muito lucrativo aos pagãos a carne de porco como nós somos judeus nós vamos fazer o seguinte nós não vamos nem triscar e comer essa carne mas como é muito lucrativo nós vamos vender e comercializá-la e nisso Deus nos perdoará isso foi um alto grau de justificativa que levou a evoluir ao grau de que isso nem era mais pecado e a prova de que essas pessoas estavam em alto grau de endemoniamento ainda que pareciam pessoas normais estavam possuídas por um demônio uma paixão específica nesse caso não a luxúria nem a gula nem talvez o ódio nem a vingança mas estavam possuídos pelo demônio da avareza o qual é a idolatria como diz São Paulo e a prova disso é que quando viram que nosso senhor libertou o seu conterrâneo processo e para a cura de sua própria paixão da avareza fez com que permitiu que os demônios fossem a manada de porcos para como que sacudiram a consciência deles vejam isso não é permitido desfaça-se desse negócio ilegal segundo a lei de Moisés não tão enemoniados eram que proferiram as segundas palavras em nível de gravidade mais blasfêmicas que a escritura pode conter depois daquelas que os líderes dos judeus e escribas gritaram crucificam crucificam em segundo lugar as palavras mais graves que uma criatura dirigiu a Cristo no Evangelho são essas afasta-te e vá embora de nossa cidade que não te queremos aqui aí está a prova de como o alto grau de demônio dessa cidade de Gerasa era muito maior do que o senhor que estava aí acorrentado coitado involuntariamente pelo demônio a prova é que quando ele foi curado de sua paixão de seu demônio ele correu aos pés do senhor e não queria se afastar dele não queria de maneira alguma sair da comunhão com o Cristo estava aos seus pés e as pessoas quando viram ele manso tranquilo aos pés do senhor conversando dialogando com ele ficaram admiradíssimas e quando viram que isso ocorreu e que os demônios dali saírem foram aos portos olharam aquela cena em vez de se alegrarem de sentirem lágrimas de piedade pela dor amarga desse irmão que havia sido aliviada correram e disseram afasta-te de nossa cidade que não queremos aqui você arruinou o nosso negócio ou seja você está quebrando a nossa relação nosso contrato nosso tratado com os demônios que somos muito bem conscientes de que queremos manter um tratado com o demônio e nosso senhor portanto disse àquele menino que não queria sair dele vai é necessário que tu voltes para tua casa e proclamas as maravilhas que Deus fez em ti assim também queridos irmãos cristãos ortodoxos percebamos o quanto é terrível o endemoniamento voluntário que todos sofremos de alguma maneira evolui para a justificativa em certa paixão não tenho como mudar não vou lutar não vou resistir vou então até um moralista na verdade em relação a mim mesmo eu sou assim sou imoral certa paixão e nasci assim morreria assim isso evolui para até mesmo a perca da noção do que é pecado e é o alto grau de endemoniamento que faz com que nós até rechacemos a vida da igreja a vida com Deus e isso evolui evolui na vida de cada um e é por isso que nós sabemos que relativamente algumas pessoas até deixam de estar frequentando a igreja ortodoxa não só fisicamente quando a pessoa pode estar ausente de físico da igreja e presente com o seu sentimento com o seu desejo está ali querendo voltar à igreja ou frequentar a igreja mas alguns não há nenhum mínimo nem desejo nem a consciência pesa nem arranha a respeito e desejo de estar na vida da igreja o mundo passou a ser o universo normal até essas pessoas que não creem que o demônio existe ou que até já fizeram pactos com o demônio porque isso é verdade o pacto do demônio é entrar na igreja satânica e oferecer sangue de bois a satanás isso não tem validade nenhuma no campo espiritual de fato é feio é uma coisa realmente ridícula mas espiritualmente falando o pacto que nós fizemos com o demônio pela nossa própria vontade do coração ainda que somos comungantes é muito pior ainda que confessamos e comungamos o nosso pacto com o demônio é muito mais grave do que as pessoas muitas vezes por cultura por ignorância por feitiches por rebeldia estão realizando atos satânicos que terrível estado de nós cristãos ortodoxos e é por isso que alguns realmente não sentem a vontade de vir porque é melhor estar em seu mundo em seus negócios e sua avareza em suas infinitas paixões em suas conformidades com a vida normal com a vida cômoda entretanto nós ainda que sejamos também cheios de demônios cheios de paixões nunca desistamos e então como esse menino estejamos clamando aos pés do Senhor Senhor não quero me afastar de ti nem um segundo que eu tenho medo de que novamente eu me torne demoniado e é por isso que o nosso Senhor dirá então volta para a tua casa volta para a igreja ortodoxa volta para a tua comunhão acelera os teus irmãos e lá proclama as maravilhas de Deus orando, salmodeando entrando no louvor da casa do Pai onde Davi mesmo dizia a minha alegria está nos átrios da casa do Senhor cantando salmos ao meu Deus e assim também somos todos nós com o sumo curado de nossas paixões em ação de graças vamos agradecer porque Deus nos livre de certas paixões nos permite estar aí moribundos em certas outras e ainda que sejamos submissos a demônio em algumas vamos pedir a Deus a graça de estarmos com esse menino em comunhão total com Cristo já nesta vida sem nos arrancarmos dos pés do Senhor agarrarmos nos pés dele com toda a força com todo o entendimento com toda a avolição e então nosso Senhor nos acalmará e essa comunhão será não só para aqui mas também uma comunhão total para a vida eterna que diz nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo faça-nos dignos pela adoração e sobre isso amém 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 amém